Rodrigo aqui galera Pra mais um vídeo Estamos aqui no estúdio do Onemaru Mais conhecido como Neru Meira Eu vou chamar o menino porque eu to no Relatão, to me deixo errado Bem, aproveita que vocês estão ai, solta o dedo no like Se inscreve no canal dele e no do papai também Tchau Oneru Vem romper menino Ué, o que que ta acontecendo aqui? O vídeo já começou já? Ah se já começou você já deixou O seu like então bora pro vídeo né Eu tava navegando aqui na internet E eu vi, e eu vi um site aqui bem bacana Mostrando as 20 maiores profissões Que estão em alta demanda Agora pra 2020. Aí eu vi que Esse tema tem tudo a ver com o meu curso que é justamente Isso né, você vir pra cá aprender inglês Depois fazer um curso profissionalizante Em uma dessas áreas aqui Que eu vou mostrar hoje né, então faz o que Rodrigo pediu e já deixa o seu like ai Que me ajuda demais na divulgação do canal, tá bom? Então vamos, vamos ver essas profissões aqui agora Lembrando que nada é garantido tá Não quer dizer que você vai fazer O curso lá e vai ter uma vaga esperando Pra você, não, isso daqui é capitalismo né Tem concorrência tá bom Mas você tem uma grande chance de ter Vagas né, porque é um mercado que tá Em falta né, mão de obra nessas profissões Estão em falta aqui nos Estados Unidos Então você tem uma grande chance né, mas primeiro Tem que aprender inglês né, se não souber inglês fica difícil Vamos lá, vamos pro que o endereço Os 20 trabalhos mais em demanda pro ano De 2020 pra ficar mais legal Então a primeira delas que apareceu aqui É fisioterapia né, eu sempre venho falando Que a fisioterapia tá em falta aqui nos Estados Unidos É, tem muitos trabalhos, mas tem falta de mão de obra Então é uma boa você aprender o inglês aí Pra você fazer um técnico em fisioterapia E pleitear aí um estágio né, no meu curso Eu explico exatamente quais são os programas do governo Que permitem isso Ih, agora o geladeiro começou a trabalhar Aí é que tá falando na matéria aqui ó Com a expectativa de vida aumentando E o crescimento no número de pessoas idosas A necessidade de técnicos de fisioterapia Os fisioterapeutas Ela está aumentando Muitos senhorzinhos né, muitos seniors aí Pessoa mais velha Precisam de alguma forma de tratamento terapêutico né Conforme eles vão envelhecendo né Então tem aumentado essa necessidade Por mais pessoas treinadas e qualificadas E a tendência é aumentar em 147 mil vagas No caso aqui pra 2018 né Essa matéria aqui tá um pouco desatualizada Não, na verdade é uma matéria de 3 meses atrás Então aumentou esse número em 2018 né Sugerindo que vai ter uma alta demanda nos anos seguintes né Isso que tá escrito a matéria aqui né Então fisioterapia é uma das áreas que se você aplicar pro curso Você tem grande chance de conseguir o visto H1B né Que eu vou falar mais pra frente aqui Nessa semana que eu vou tá divulgando o curso de visto de estudante Então vamos pra próxima aqui ó Desenvolvedor de software Assim como no Canadá Aqui nos Estados Unidos precisa muito dessa área né Uma pessoa que trabalha com TI Ela tem grande chance de entrar no mercado de trabalho aqui dos Estados Unidos Aqui tá falando que o salário médio Pra um desenvolvedor com experiência Chega a ser 100 mil dólares por ano na média Então ou seja, vai dar uns 8 mil dólares por mês mais ou menos né Uma pessoa com 8 mil dólares vive bem pra caramba aqui nos Estados Unidos Nossa Eu vivo com 3 Imagina viver com 8 Outra profissão que segue aí nesse mesmo tema É o especialista em conteúdo digital né Conforme vão crescendo as mídias digitais aí né Mídias sociais então Uma pessoa que é especialista nesse meio Tem grande chance também de conseguir trabalho nessa área Aí que ele tá falando O mundo digital está expandindo rápido né Está lutando pra manter com a alta carga de trabalho né Falta profissionais na área né Existe uma necessidade por mais especialistas de conteúdo digital O número de serviços digitais sendo oferecidos para consumidores Está aumentando numa base mensal Então existe uma demanda pra trabalhadores tanto no escritório quanto em casa tá Esse tipo de trabalho também eles fazem home office né A pessoa pode trabalhar de casa Mas aí você tem que ser um profissional qualificado nessa área tá bom Mesma coisa não quer dizer que é emprego garantido tá Mas como é tá faltando um monte de obra né Se você for especialista né Se você se especializar né Não quer dizer que você tem que vir no Brasil especialista Mas se você gosta dessa área você pode pensar em estudar Pra tentar a vida aqui nos Estados Unidos né Seguindo a mesma linha de serviços digitais Outra área que tá em falta aqui É analista de sistemas né Analista de sistemas Isso daí desde que eu tava no Brasil Eu via que aqui nos Estados Unidos tava em falta né Então não mudou muita coisa né Então aqui ó Está estimado que até 2026 A demanda vai aumentar né Cerca de meio milhão de abertura de trabalho Nessa área né Nesse campo A tecnologia da informação está se tornando mais presente nos negócios E também nas residências né Outra área curiosa que eu achei aqui ó Essa aqui ó Técnico de impressão 3D né Conforme tá aumentando aí as pesquisas em impressão 3D Conforme eles vão colocando esse tipo de impressão no mercado Vai precisar do que? De gente pra fazer manutenção né E essa é uma área relativamente nova Então com certeza vai ter muito mais trabalho daqui pra frente né Outra área também em alta demanda É assistente de médico né Esse Physician Assistant Então aqui tá falando Conforme existem pessoas no mundo Vai existir uma alta demanda por profissionais médicos né Conforme tem demanda para os profissionais da área médica Vai ter demanda para os assistentes desses profissionais né Então seria uma boa pensar também em estudar essa área aí Outra área bacana aqui é técnico de energia eólica né Técnico de energia dos ventos aí né Então tá uma crescente demanda por técnicos em energia eólica Devido às mudanças no clima existe uma urgência no crescimento por energias limpas né Fontes de energias limpas E quanto mais turbinas desse tipo eles constroem né Mais vai precisar de gente para fazer manutenção também Então essa é uma ótima área aí para se estudar Seguindo essa mesma área técnica vem a outra aqui ó Técnico de energia solar né É o mesmo segmento né Só que aqui o que acontece? Aqui nos Estados Unidos tem muitos painéis de energia solar né Vem propaganda para mim direto no telefone eles ligam perguntando se você é dono da casa Se você não quer instalar painel solar no telhado por exemplo né E conforme as pessoas vão adquirindo essas novas tecnologias Vai precisar de gente para fazer manutenção instalação tudo né E essa é uma área que está em crescimento com certeza Aqui eu vejo muito né A Tesla Outro dia veio a Tesla aqui em casa mano Tipo veio o técnico da Tesla aqui Medir o telhado lá porque o dono da casa vai instalar painel de energia solar aqui né Eu achei super bacana né Quando eu nunca tinha visto os caras da Tesla E aliás eu nem sabia que a Tesla trabalhava com painel solar mano Aí aqui tá falando que tem uma estimativa de 30 mil novos trabalhos São esperados nesse ano nesse campo Outra área que tem demanda alta aqui é por dentista né Mas essa área aqui você tem que estudar muitos anos né Esse tipo de profissão tipo médico cirurgião Então eles são um pouco mais complicados de você conseguir entrar nessas áreas aí né Por isso que eu não vou focar muito nisso né Inclusive a própria esposa do Rodrigo ela cirurgia dentista no Brasil né E para cá ela ainda não conseguiu validar o diploma dela né Então é um processo meio burocrático aí Então eu não vou focar muito nessa área aqui tá bom Aí eu fiquei surpreso porque eu vi aqui a minha área ó Plumber, Steam Fitter, and Pie Fitter Que é o que? É o encanador, é o cara que cola os canos lá né É o cara que faz as conexão Essa profissão aqui tá em super alta aqui nos Estados Unidos Sempre esteve né Pode incluir também técnico em HVNC Que é o que? É o ar condicionado né Técnico em ar condicionado é outra área aqui que tem alta demanda né Por quê? Porque todas as casas dos Estados Unidos tem ar condicionado E agora a maioria delas estão instalando ar condicionado central Então precisa muito tanto de gente para instalar quanto para fazer manutenção desses equipamentos né Então uma das áreas que eu super indico é estudar plumbing e estudar técnico em ar condicionado Porque sempre gente, sempre vai ter muita demanda aqui Plume por quê? Porque todas as casas tem água quente e água fria E tem os drains da casa né Que é os esgotos né Então sempre vai ter alta demanda por essa Por esse tipo de serviço aqui Aqui tá falando que essa indústria é esperado um crescimento de 75.200 novas posições no futuro próximo né E o único nível de educação requerido é o High School né Tipo você completar o ensino médio E treinamento específico e certificação nessa área né Que é o que? Você fazer um curso basicamente Você vai fazer um profissionalizante tá bom? Não é difícil, tem escolas que fazem isso aqui E para você entrar nessa área é muito mais fácil né Tanto que eu aprendi essa profissão aqui Tipo sem saber bosta nenhuma né Vim do Brasil com conhecimento zero então E eu consegui trabalho e tenho certeza que consegue trabalho também nessa área Outra profissão é gerente de construção né Os famosos construtores aí né Mas aí a pessoa tem que ter um conhecimento abrangente né Tem que conhecer todas as partes da construção aí né Mas é uma área que também tá em crescimento Aqui em todo lugar que você vai nos Estados Unidos você vê construção É prédio, é casa, é reforma, é tudo sabe Por isso que muita gente que começa aqui na construção E aprende a profissão Acaba aprendendo em empresa porque tem alta demanda né Então o cara começa com um servicinho aqui Outro ali e daqui a pouco ele tá pegando uma casa inteira para ele fazer sabe Lógico que não é tipo do dia para a noite né Tipo não é rápido sabe Tem todo um processo para você aprender a profissão né Para você ficar pró naquela área né Mesmo assim tem gente que mesmo sem saber Porque eu trabalhei com gente que nem sabia Tinha empresa aberta e fazia as cagadas E ganhava dinheiro mesmo assim sabe Mas lógico que você não vai querer ser um profissional bosta né Mas aqui tá falando aqui ó A média de estimativas de ganho para um gerente de construção é de 90 mil dólares né Eu conhecia um gerente de construção Quando eu tava trabalhando nessa área ano passado né E ele ganhava basicamente só para ficar se supervisionando né Ele ia lá para ver se tinha material na obra Verificava dava instrução para a galera Depois ele ficava lá só conversando tá ligado Tipo é um trampo muito de boa Mas tem que ter conhecimento né então Mas vale a pena entrar nessa área aí né E tá falando aqui ó que geralmente precisa de um bacharel né Em que? Em administração aqui nos Estados Unidos Com alguma experiência de construção aí Basicamente isso né Aí tem outras em profissões é Representante de atacado e manufatura né Representante de vendas de atacado e manufatura Aqui tava falando que a estimativa é de 75 mil novas posições para esse mercado né E até 2026 76 mil novas posições vão ser abertas aí né E o salário anual para um representante de vendas Normalmente quando ele tá começando é 56 mil por ano né O que não é mal né Se a gente calcular 56 mil por um ano Se eu pegar 56 mil dividir por 12 Vai dar 4.600 dólares por mês 1.600 a mais do que eu ganho né Que eu costumo ganhar né Até porque o meu salário não é o mesmo todo mês né Tem mês que é mais tem mês que é menos Aí esse outro aqui eu não vou focar muito né Que é professor de escola secundária né Esses daqui são um pouquinho mais complicados Você precisa de documentação né Então esse aqui a gente deixa pra lá Mesma coisa que motorista de trator e máquinas pesadas né Normalmente você precisa fazer um curso precisa da CDL Para você dirigir caminhão máquina pesada esse tipo de coisa Você precisa de uma carta que chama CDL Essa carta só consegue infelizmente quem tem documento no país tá Mas porém entretanto eu conheci uma pessoa trabalhando lá no aeroporto Que ela trabalha com máquina de construção Ele opera as máquinas de construção lá E o cara não tem curso Isso significa o que? Que tudo depende de QI tá bom? É mais sorte né Quem indica tá? O cara começou aqui Ele me contou a história dele Começou aqui operando bobcatzinho Assim no intervalo lá tal Pegava a máquina lá aprendia aí aprendeu Foi para as máquinas grandes mesma coisa E hoje só trabalha com isso e ganha bem para caramba né Então é o tal do que indica tá? Não venha contando com isso mas pode acontecer Aí aqui também tá falando é Supervisores de construção Esse tipo de profissão aqui você precisa estudar um pouquinho mais né Mas tem aí ó 76 mil novas aberturas até 2026 Profissionais qualificados nessa área Para você ser um supervisor de construção você precisa ter muita experiência né Então não é uma coisa assim que você vai entrar e já vai começar a trabalhar com isso né Então é longo prazo isso daí tá Representante de vendas é uma profissão totalmente possível né Inclusive ela se enquadra dentro dos requisitos da imigração né Ou seja se a pessoa quiser trabalhar no campus da escola onde ela estuda Como representante de vendas ela pode né Ela pode ser o representante de vendas do curso que ela tá fazendo por exemplo né Lógico que não tem muitas vagas nessa área Até quando você procura vagas no campus né Tem vagas limitadas tá Lógico que você falar uma outra língua já vai ser um a mais né Por exemplo você tá aprendendo inglês mas você fala português Fala espanhol né Tipo para você ser um representante isso é muito bom Que você consegue falar três línguas né Consegue atender o povo aí que vem estudar por exemplo né E também no meu curso eu explico que você pode tanto trabalhar Não só dentro da escola mas se você tá num campus de uma universidade por exemplo estudando Você pode trabalhar na cafeteria do campus na biblioteca do campus tá bom É tudo que esteja dentro da escola tá Contadores e auditores também tem um aumento de vagas aí para essa área Aqui tá falando que aumentou em 22% né O número de empregos O número de ofertas de trabalho né Mas normalmente para pessoa ser um contador ou auditor Ela tem que ter bastante experiência Principalmente com leis aqui dos Estados Unidos tá Então como eu disse né Uma programação de longo prazo aí Aí esse segundo aqui são vagas para a universidade tá Mas é pessoas que têm doutorado né Ou seja são muitos anos de estudo tá Mas não deixa de ser uma opção De repente você tá estudando é a área que você curte pra caramba né Aquilo que você gosta de fazer Claro que você vai partir para um doutorado né E é bom saber que você vai ter chances de conseguir trabalho nessa área também Então pode ser uma opção E para a gente fechar aqui né A área aeroespacial né Que tá falando aqui É a indústria está explodindo né E existe um aumento na necessidade por profissionais qualificados nessa indústria Com a tecnologia continua a avançar Então o número de aberturas de vagas na indústria também É proporcional né A exploração do espaço e negócios nessa área Estão aumentando de números né Então se você é fã da NASA Aí você pode também partir para estudar essa área tá bom Então só para a gente fechar a linha de raciocínio Eu gostei bastante dessa matéria Espero que vocês tenham gostado Tem algumas vagas que são tipo Muito fora da realidade dos imigrantes Mas outras por exemplo Como a de plumbing ali É uma das vagas que tipo miraria Por quê? Porque eu sou suspeito para falar né Sou dessa área aqui E tanto de ar condicionado também Que nem tá aqui mas eu mencionei Porque eu tenho certeza Eu vejo sempre gente precisando de técnico com ar condicionado para todo lado Aliás em várias áreas da construção Aqui você consegue trabalho né Então só para a gente fechar o link para o pré-lançamento do meu curso né A lista de pré-lançamento vai estar disponível aqui na descrição Se por acaso você ainda não entrou na lista de espera Entra lá porque quem tiver na lista de espera vai ter um desconto especial de pré-lançamento tá bom O meu curso aborda justamente isso O caminho para o green card né É você chegar aqui e estudar Aprender o inglês e partir para uma profissão dessas daqui que eu te falei Não precisa ser especificamente essas daqui só são algumas tá Mas aplicar para uma dessas profissões que está em falta aí no mercado tá bom E aí você conseguiu um estágio Porque estagiar é legal aqui nos Estados Unidos A imigração permite tá E você conseguindo um estágio é um passo muito grande Para a empresa te efetivar com o visto H1B por exemplo tá Então lembrando novamente se você não está na lista ainda de espera Entra na lista de espera aí tá bom Porque o lançamento está programado para sexta-feira dia 14 beleza Sexta-feira vou abrir o carrinho de vendas E assim que fechar a cota né do número de vagas Porque são vagas limitadas para o curso né Porque eu não vou pegar mais gente do que eu suporto atender tá bom Para tirar dúvida etc Eu vou fechar a turma assim que a turma fechar Eu vou fechar o carrinho de vendas E aí só vai conseguir fazer o curso daqui um tempo Quando eu abrir novas vagas tá bom Então se você tem interesse mesmo Você quer aprender esse caminho aí Para você vir morar nos Estados Unidos legalmente Estudar e partir para um green card um dia né Entrar no caminho certo Já se cadastra na lista de pré-lançamento aí do meu curso beleza Mas é isso gente muito obrigado por assistir Se você gostou do vídeo deixe seu like Se inscreva no canal se não for inscrito E lembra de ativar o sininho das notificações Para você não perder os próximos vídeos beleza Mais uma vez muito obrigado pelo acesso Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo Norime Tchau 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 Tchau